André, eu coloquei pra você 10 perguntas que uma pessoa deixou gravadas pra você, sem saber que pra você quer responder. Tá bom. Que conselho você daria para um alienígena que acabou de chegar no planeta Terra? Conselho. Bom, primeiro a gente tinha que saber se ele fala a minha língua, né? Mas se ele falasse português, eu ia falar pra ele... Vai embora. Aqui deu errado. Volta. E o que você faria pra criar um trânsito melhor? Bom, aqui em Curitiba eu certamente faria um transporte público melhor, mais adequado pro tamanho da cidade. Eu acho que o metrô seria uma boa opção. Então, assim, certamente eu incentivaria o uso de um transporte público. No entanto, eu trabalharia pra melhorar esse transporte, pra que ele realmente atingisse a cidade inteira e fosse acessível à maioria das pessoas. Quais são os seus lugares favoritos na cidade? Eu acho que todo lugar tem o seu charme, assim. Mas tem dois lugares que são especiais pra mim, que é o centro. Falei que eu moro lá há bastante tempo. E a minha tia mora lá, numa casa, na Rua Ebanu Pereira, uma das últimas casas do centro. Então, eu cresci lá também. E o Cháfra, aquela região do Boa Retiro, do Tanguá, eu gosto bastante de lá. Shopping ou rua? Amo um shopping, não vou negar. Adoro trabalho com pesquisa e consumo. Amo shopping center. Onde eu vou, qualquer lugar, pode ser o interior do... Sei lá, da onde, uma megalópole, eu vou ao shopping, eu vou ao supermercado. Porque eu adoro observar as pessoas. E amo a rua também. Gosto dos dois. Mas acho que pra fazer compras, aqui no Brasil, eu prefiro shopping, porque é mais seguro. Tem banheiro, tem ar-condicionado, né? Tem tudo isso. E a rua pra observar mais aquele movimento da população, da massa mesmo, populacional. Como elas se locomovem, o que elas vestem, o que elas comem. E eu acho legal a rua. Descreva uma lembrança de sua infância na cidade. Bom, eu acho que o centro, como eu comentei, faz parte da minha vida, das minhas recordações. E quando eu era pequena, sempre a gente ia no cinema, não tinha shopping, né? Não tinha cinema em shopping. Então eu ia com meus primos, com meu irmão, com a minha mãe, enfim, com a família. Assistia os filmes dos Trapalhões, da Xuxa, no Condor, no Plaza. Nesses cinemas de rua. E isso pra mim é uma coisa bem forte, assim, da minha infância na cidade. Me lembro muito dessa questão do cinema, de comprar jibi na banquinha. Essas coisas assim. Então isso é muito, muito forte pra mim. E o que você não gosta nos curitibanos? Ai, eu acho que é difícil definir curitibanos, né? Hoje, Curitiba é uma cidade que já tem mais da metade da população de não curitibanos, né? Pessoas que não são nascidas aqui, de fato. Não sei o que dizer, assim, porque eu não consigo definir curitibanos hoje. Nomeie cinco rios de Curitiba. Rio Belém, Rio Ivo. Ixi. Sacanagem. Rio Bariguí, Tanguá, tô falando o nome dos parques. Não sei. O que você acha da área calma? Eu acho ótimo, acho uma grande iniciativa, sou super a favor. Acho que todos os modais têm que conviver de forma harmônica na cidade, todo mundo se respeitando. Acho, inclusive, importantíssimo que os ciclistas não andem na calçada. Eu sou uma pedestre ativista, porque eu sou majoritariamente pedestre, ando muito a pé, e os ciclistas andam muito na calçada. E eu já fui quase atapelada por ciclistas várias vezes. Eu entendo que a rua é um ambiente hostil pro ciclista andar, mas bicicleta é veículo, né? Então, o código de trânsito já diz isso. A calçada é pro ciclista desmontado. Então, eu acho que a área calma vem nesse sentido, pra fazer com que o ciclista tenha mais segurança, né? É uma maneira também de ensinar os motoristas de automóveis a respeitarem o limite de velocidade e os pedestres ficam tranquilos na calçada. Eu acho ótimo, sou super a favor. Temer ou Dilma? Nenhum, não votei em nenhum dos dois. Não tenho nada a ver com isso. Não gosto nem de um, nem de outro. Onde você espera estar daqui a 15 anos? Onde não sei, mas como pode ser. Espero estar vendo minha filha crescer, estar feliz. Pode ser aqui em Curitiba. Eu acho que eu vou estar aqui, na verdade, né? Vou estar aqui e... Não sei, vou deixar as coisas acontecerem. Eu espero estar perto da minha filha, do meu marido e da minha família. Só. Onde? Qualquer lugar. Não importa.